E aí tem que usar o couro e papel e fazer os livros de encantamento. Deixa eu só fazer, eu vou fazer pelo menos uma espada para eu poder ir. Ué, mas cadê? Ah tá, é verdade, eu coloquei tudo ali. Tem um bloco voando ali, deixa lá, não quero nem saber. Ferro, 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 beleza. Eu acho que são dois ferros né, para fazer a espada. Deixa eu pegar graveto aqui e cada coisa no seu lugar, aí assim eu sei onde pegar cada item. Ah, não vou contar os gravetos não, deixa eu só fazer aqui a espada. Certinho, acertei o número de ferros, não teve problema. Vamos lá, eu gosto de deixar a espada em primeiro, aí depois a picareta, depois a pá e depois o machado. Eu vou assim, porque se eu morrer, aí eu não tô levando muita coisa né, aí já tá de boa. Vamos lá para o Nether. É, eu iluminei tudo né, para não ficar... Ih pronto. Cadê? Olha lá. Caraca velho, os bichos nascem logo aqui velho, ó. Que mentira, eu não trouxe... Tira aqui seu vagabundo, cadê o outro? Sumiu né. É, quando ele chegar lá eu tô no sal. Aqui eu já deixei por via das dúvidas né, um pouco de comida, alguma coisa assim. É, eu não posso perder isso aqui não galera, eu tenho que levar isso aqui na moral. Agora, se aqueles bichos não saírem dali... Como é que pode velho? Pois é, eu não trouxe arco. Eu vou tentar rebater a bola, vamos lá. Lança para mim, batedor. Vou jogar um beisebol aqui. Ah, agora tá indo embora? Que história é essa? Vamos ver se ele é... Olha, é traíra. Ih, quebrou, ó. Caraca. Não tem problema não, eu ligo de novo. Pelo menos eu passei né. Nossa velho, sufoco bicho. Cadê o isqueiro velho? Eu tinha. É porque nessa bagunça aqui eu acabei não sabendo já que eu botei as coisas. Tinha, tinha mais de um inclusive. Uai, tava aqui velho. Eu não boto que vou ter que fazer outro isqueiro não. Será que eu guardo em outro baú? Não, aqui é tesoura. Pode ser, pode ser que esteja aqui ou no outro ali. Deixa eu ver se tá desse lado aqui. Ah é, tem mais um negócio aqui né. Isso aqui eu não vou precisar. Isso aqui sim. Isso aqui sim, isso aqui também. Tá, vamos só ligar o portal. Porque eles estão achando que eu não vou voltar lá. Eu vou voltar lá e vou voltar lá com um arco. Aliás, eu tenho que fazer um, mas eu quero fazer um encantado. Vamos lá, já tenho o quarto do Nether. Aliás, depois eu posso colocar aqui ó. É, eu posso usar qualquer um, tanto faz né. Pronto, a gente faz bloco, bloco normal, aí depois a gente faz alguns slabs. Vamos ver se eu vou precisar usar tudo né, acho que não. Aí tem que colocar um negócio ali em cima. Cadê aquelas madeiras? Eu guardei? É, eu vou ter que começar a andar por cima ali agora. Vai ter que ficar aqui mesmo, para eu conseguir colocar os slabs em cima. Assim fica bem melhor. Tem que ter a moral do parkour. Para pular de um para o outro aqui sem cair. Não, não toma dano não. O pulo pequeno assim, desse jeito, só não toma dano não. Ah sim, sim, pretendo fazer a mob trap em breve. Por enquanto, eu estou tentando finalizar aquilo que eu comecei né. É, no outro lá eu não finalizei né. Nesse daqui eu quero finalizar. É, aqui eu tomei dano né, porque eu dei mole também. Olha, vai ficar assim. É, ali no meio eu vou colocar glowstone. Aqui eu já iluminei tudo, esses esqueletos que a gente está ouvindo eles estão spawnando no subterrâneo. Como? Eu sinceramente não sei. Vamos lá. É, pelo menos as slabs que eu fiz deram né. Para fazer pelo menos a primeira, a primeira parte do negócio. É, já vai ficar escuro. Eu tenho que colocar mais um em cima, porque elas vão continuar subindo. Deixa eu ver aqui, glowstone. Essa pederneira, pederneira esquio, enfim, cada um chama de um jeito né. Vai ficar aqui, porque agora eu vou saber onde é que tá, não vou perder mais. Vamos dormir, trabalhar de dia é muito melhor. Vamos lá, então eu vou ter que subir de novo. Uai, porque que ele não pulou? E não, não era assim não. É, mas como é que eu vou colocar o negócio para frente? Eu tenho que botar um outro slab então. Tem que ser slab de madeira. Eu acho que eu já tenho pronta lá. Se eu já tiver, eu vou pegar o que eu tenho. Hum, ainda não. Eu vou fazer desses aqui, mas eu não preciso de muito, então dá para fazer um pouquinho só. É porque eu tenho que fazer uma base para poder colocar o... Aqui. Aí a gente troca de lugar esse aqui. Aí já fica aí um tutorial para quem quer construir um... Um salão né, um salão de itens. Aí tem que chegar lá, não vai ter jeito. É, construção no Minecraft não é moleza não galera. E ele não pega não, só se for do mesmo. É, então vou ter que gastar um pouquinho mais. Mais do que eu imaginei. Ou ele pode vir reto e subir só depois. Bom, nesse meio tempo, deixa eu colocar aqui a glowstone em cima. Do mesmo jeito que tem embaixo, vai ter um em cima também. Sim, aquela pedra luminosa do oceano lá, eu acho que é inclusive mais bonita do que a glowstone e ilumina melhor. Mas como eu não fui indo em nenhum templo do oceano... Não nessa... Nessa playlist aqui que é nova, eu não fui né. Tá, vem mais um para cá e depois outro para frente, não é isso? Eu vou tentar fazer a iluminação de chão e de teto de forma que eu não preciso ficar colocando tocha. É porque a tocha deixa o negócio mais feio né. Beleza, tem que tirar aquela madeira dali. Pois é, eu não sei como que eu vou subir o negócio para poder continuar subindo essa escadinha. Enfim, daqui a pouco eu vejo como é que vai ser. Eu vou ter que fazer o bloco inteiro, não vai ter jeito. Pelo menos vou fazer daqui de cima né, que é mais fácil. Aquele aí eu já fiz. Tomar mais um para cá. Vou ter que fazer mais slab com certeza. Beleza. Aí, beleza. Sobe esse aqui também. Esse aqui também. Construindo e relaxando. Galera, uma das melhores coisas para se fazer Minecraft. Construção. Tudo aquilo que você pensar, você pode construir no jogo. Claro, você precisa pegar alguns itens. Antes. Dar uma treinada no parkour né. Se não ficar muito bonito, não ficar do jeito que eu quero, depois eu tiro. Não vou perder nenhum item por causa disso não. Item você só perde. Eu estou ouvindo os esqueletos como se eles estivessem aqui. O item você só perde se você quer jogar na lava né. Claro, se não for item de netherite. Se for de netherite não perde não. Pode pegar lá que está lá de volta. Tem que ver se eu fiz todos. Deixa eu ver. Sim, para lá todos. Aqui falta mais esse. Esse aqui também já. Beleza. Será que debaixo é o alcanço ali? Alcanço. Só que eu vou precisar de mais. Desses slabs de quartos. Eu acho que está ficando bacana. Depois a gente vai ver como é que vai ficar o teto completo. Com iluminação de teto e tal. Seis. Eu não vou precisar de mais. Aí vai acabar que eu nem vou precisar. Para agora, agora assim não né. Eu posso botar uma outra camada de um outro tipo de bloco. Não sei. Bom, por enquanto é isso aí galera. Vamos usar o que sobrou. Deixa eu ver o glowstone eu posso colocar aqui. Eu vou trazendo aos poucos os itens para cá. Madeira não. Itens de madeira, itens de pedra, essas coisas aqui não vão ficar aqui. E de encantamento também não. Para falar nisso eu tenho que fazer um negócio de encantamento né. Eu prometi que ia fazer, mas não fiz. Ótima. Me cobrem depois viu galera. Música 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 Música